A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? Olha a descida! Olha a descida! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL Hahahaha Tudo na confort Vamos lá. O SP2 lá Vai lá, mostra como é que faz, vai Aí eu vacilei, eu sentei na moto O SP2 lá O SP2 lá